Salve rapaziada, eu sou RX e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom rapaziada, hoje eu vou estar trazendo o review do meu mousepad que a clan mandou. Afinal, faz duas semanas que eu tô com ele, que eu fiz aquele vídeo de unboxing. E eu acho que já deu um tempo bastante pra testar ele e passar um feedback pra vocês, porque eu uso ele tanto pra jogar um CSzinho e tanto pra trabalhar. Então, já dá pra mim passar um feedback pra vocês e algumas informações dele. Então, é isso. Bom, como vocês podem ver, ele é um mousepad RGB. A versão dele é estendida, ele tem 80cm de largura e 30cm de altura. A minha mesa tem 1,20cm e é assim que fica nela que tá o computador. Ele é um mousepad que tem a base emborrachada, como a gente pode ver aqui, ó. Assim é a base dele. E mousepad que tem a base emborrachada é muito bom. Por quê? Quando ele tem a base emborrachada, impede que ele fique sambando na mesa. E é uma coisa muito ruim, tanto pra quem vai jogar ou quem vai usar esse mousepad só pra trabalho mesmo. Ele é um mousepad também que é resistente à água, ou seja, você pode lavar ele. Só tem que tomar cuidado com essa base. É algo que não pode molhar, porque, né, passa energia aqui. É aqui que você controla o RGB, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Dá pra você lavar sim. Talvez em um futuro vídeo aqui do canal lavando esse mousepad. É só tomar cuidado pra não molhar essa parte aqui. Mas é um mousepad que é lavável sim. Ele é um mousepad speed, ou seja, é aquele mousepad que desliza melhor. Como vocês podem ver. O deslize dele é bem bom. E ele tem uma borda de 4mm. Como vocês podem ver, essa aqui é a borda dele. Que tem esse tubinho que passa pelo mousepad inteiro, que sai dali. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas cores que tem disponível, alguns modos de iluminação do RGB. Bom, eu vou deixar no branco mesmo, porque é o que eu uso no meu setup pra combinar com todo o resto, que é tudo branco. Bom, agora eu vou deixar uns trechos de CSGO comigo jogando pra vocês verem a agilidade do mousepad, já que é o mouse speed. E agora eu vou deixar uns trechos de CSGO comigo. Bom, rapaziada. Mas enfim, esse foi o vídeo. Na minha opinião, esse é um mousepad que vale a pena sim. Eu, como eu falei, eu passei duas semanas com ele e gostei bastante do desempenho dele. Como eu falei, ele tem servido bem pra mim. Ele tá com essas bordinhas aqui. Mas isso aqui é bem fácil de tirar. Tipo, é só você encontrar o ponto aqui e ir fazendo assim. Eu não tiro por causa de preguiça mesmo, tá ligado? E como eu não mexo no mouse aqui, tá ligado? Não faz muita diferença. É só estética mesmo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, que me ajuda bastante. Então é isso. Valeu, falou e fui.